Atenção, pode voltar. Acho que a gente devia jogar gás logo naquela vadia. Eu não tô nem é pra que o espantalho fale, é perigosa. Se o espantalho for em frente, a cidade nunca mais será a mesma. Eu vi o que aquele gás faz e não é nada bom. Essas máscaras não vão proteger a gente. Tudo muito quieto. Será que acalma antes da tempestade? E por que mesmo estamos tomando conta dessa maluca? O cavaleiro disse que a gente teria um pouco de ação. Estou ficando frio aqui. Ainda bem que eu tô aqui e não junto com aquela mulher planta maluca. Espero que o Joey apareça logo. Se o morcego pegar ele, a gente vai ter problemas. E aí O que é que o morcego fez com ele? O que é que o morcego fez com ele no tribunal e ele quer se vingar. E eu quero estar lá pra vir. Evacuar e perder tudo isso, ficarei por aqui como espantar. O espantário tem o excesso, tá suando. Ataque! Vamos lá. Foco-5 para controle. Desordeiros em Chinatown. Câmbio. O Batman tem um tanque? Isso é trapassa! Lembre-se, se vira o Batman, grita e bate pra cima. Nunca falha. Me lembra de assaltar uma rocha de brinquedos na falta. Disse pro meu guri que ia comprar um presentinho. Tô aqui! Tô aqui! Essa é a noite em que a gente dá um jeito no morcego. Já não é sem tempo. É, eu lutei combate uma vez. Quebrei o braço em três lugares. Mas pelo jeito, o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Olha só quem chegou. Não vou dizer. Vocês deveriam pensar melhor na segurança. Algo me diz que isso não fazia parte do plano. Bom, agora as coisas ficaram mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele tá aqui. Você esperava me encontrar, Batman. Sinto que vou desapontá-lo. Dê uma olhada na câmera. Quero que você conheça o medo que vem por aí. Escuta, bate a aberração. Nós vamos sair daqui numa boa. Se tentar alguma coisa estúpida, estoura os violos dela. Encantador. Mas só um de nós vai sair até essa cela. Nada como ter um pouco de imunidade natural. O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale. E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, duas caras, charada e até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Só por cima do meu cadáver. Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Ele nunca vai aprender. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. O que houve? Vamos, vamos, vamos. Estamos com o alvo, senhor. Ele está enrolado. Não se mexe. Tem certeza de que ele? Confirmado. É o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Achei que seria difícil. Bastou um tanque. Entrou o celular. Canhão de 60 milímetros em operação. Superforte do mundo, ativado. Batman, localizei seis tanques não tripulados em Chinatown. Estarão aí a qualquer momento. Terracor. georviteley Achei que Bruys GLAN 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.